Onde tem alma, onde tem luz e catatomba É lá que mora, a rainha da cabocla Onde tem alma, onde tem luz e catatomba É lá que mora, a rainha da cabocla Foi o Amulô, que anunciou Foi o caveira, é o trono da cocheira Foi a baníria da cabocla Foi a baníria da cabocla Foi a baníria da cabocla Foi o seu sete Amulô, que anunciou Oh, Calonga Oh, Calonga Que anunciou Oh, Calonga Oh, Calonga Oh, Calonga Oh, Calonga Onde tem alma, onde tem luz e catatomba É lá que mora, a rainha da cabocla Onde tem alma, onde tem luz e catatomba É lá que mora, a rainha da cabocla Foi o Amulô Foi o Amulô Que anunciou Que anunciou Foi o caveira Que é o trono da cocheira Foi a baníria da cabocla Foi a baníria da cabocla Foi o seu sete Amulô Que anunciou Oh, Calonga Oh, Calonga Oh, Calonga Que anunciou Oh, Calonga 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 Oh, Calonga